Música Senti, sou pequeno, grão de areia Que quando a chuva semeia, vendo, não pode soprar Senti, sou orvalho na calçada Que cai pela madrugada, para o sol depois secar Senti, sou viola que não geme Sou arbusto que não treine, por viver tão desprezado Senti, só encontrei meu caminho Muita pedra, muito espinho, vivo triste e amargurado Por querer-te tanto, tanto, é que vou de pranto em pranto Por aí triste e amargurado Todo sonho em minha vida Tem em ti, minha querida Sua estrela singular Seguirei o meu caminho Sem amor e sem carinho Nesta vida até o fim Bem feliz serei um dia E terei muita alegria Voltares para mim Música Música Por querer-te tanto, tanto, é que vou de pranto em pranto Por aí triste e amargurado Sonho em minha vida Tem em ti, minha querida Sua estrela singular Seguirei o meu caminho Sem amor e sem carinho Nesta vida até o fim Bem feliz serei um dia E terei muita alegria Voltares para mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim